A história da Rosane é interessante, porque ela não estava em casa, não estava com a Orgonite. Então, conta aí para a gente essa experiência. O resultado com essas duas senhoras que eu apliquei na rua foi muito rápido. A primeira moça que estava totalmente desacordada, o rapaz segurando ela para ela parar sentada, ela foi voltando, ela foi voltando, e a cor foi voltando. Ela falou, nossa, eu estou me sentindo melhor. Eu mandei e fui embora. Entrei no mercado, comprei umas coisas, estou saindo, o rapaz do carro disse assim, nossa, a mulher caiu ali, bateu com a cabeça no chão, está horrível. E eu falei, nossa, duas no mesmo dia, não faz nem 15 minutos que eu larguei uma. E aí eu caminhei, ia passar por ela, ela caminha de casa. Falei, posso apoiar, posso ajudar? E eu fiz o mesmo processo com ela. E foi isso, cinco minutos, só dei uma alinhada nos chakras, ela já abriu, aí ela começou a conversar comigo. E foi assim, muito rápido, muito rápido mesmo. Tipo, não teve nenhum ambiente de preparação, nem nada, foi ali. Na emergência, aí elas responderam muito rápido mesmo. E aí aquele dia foi muito interessante, não é porque, o que eu penso na hora? E você fala assim, nossa, será que dá para fazer? Dá para fazer rique, dá para fazer outras coisas, dá para fazer enriquecer também, né?